MAD LIKE THE OCEAN'S DREAM O disco é o documento desse património humano. Eu estou muito orgulhoso, evidentemente, do elemento estético, mas é também o documento de uma experiência humana muito rica. Isto para dizer que testemunhas, uma maneira de estar, uma mundo e visão, uma disponibilidade que depois transparece no trabalho. Isto para dizer que uma pessoa não se torna John Parrish ou McCarvey porque tem jeitinho. São muitas qualidades raras que tu vês num indivíduo. Para dar um exemplo, eles estiveram comigo como se estivessem a gravar um primeiro disco, com um entusiasmo de agora tive uma ideia e deixei lá experimentar isto. Tipos que eventualmente estão fartos de fazer isto. Isto não está a resultar, vamos fazer assim, vamos virar isto, vamos fazer o pino, vamos não sei o quê. Isto surpreende, esta humildade, o encorajamento. Relacionado com esta atenção pelas relações humanas, Mas Gani é também um autor em compromisso com a palavra, com a canção e com a necessidade de tempo para a arquitetura das suas composições. Eu, no meu caso, tenho que conviver muito com as canções. Passo muito tempo a... para chamar-me com as palavras. Pronto, o resultado não é nada épico, mas... E aquilo é o meu norte, não é? Quer dizer, dá sentido aos meus dias, quer dizer, é a forma como eu me justifico a mim próprio, é a forma como eu durmo descansado à noite ou não, mas é o que eu faço. Este é Mas Gani, a voz que vamos descobrindo a cada disco e que este ano está no palco Antena 3, no Festival Super Rock, Super Rock. A voz grows dry A hollow valley of the fading light As you slowly reach for the distant sky Yet the longing shines forever in your eyes Day is done No words spoken You're deaf and dumb Dream is over You swallow your pride Without a whisper As shadows fall As shadows fall As crooked mountain The night awaits The night awaits The tigers of virtue At your gates Heading for the call And when these traits The kingdom of twilight Of your fate The crowd's gone The ghostly winds You're trapped without You're sober You're sober You're sober The hour's deep It's sinking in The fading stars Upon your skin And when you're smelling You're sober Anything you take Your cube Feel You're sadece In 네 Venus May 세븐 War Legenda Adriana Zanotto